E aí galera, beleza? Passando aqui pra falar pra vocês que eu tô comendo pra porra agora, mas aí! Tá vindo, hein? Tá vindo! Tô brincando galera, quero agradecer vocês do fundo do meu coração por todo esse apoio que vocês estão me dando esse ano nas minhas competições e eu tô aqui esse ano como prometido no Olímpico. Não repara minha cara de acabado não, mas amanhã eu acredito que eu estarei melhor, certo? Porque eu já estou comendo, já estou bem, né? Podendo já ficar mais feliz, certo? Aproveitando o espaço aqui pra mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai também, pra toda minha família, todo meu pessoal, todos os meus amigos que me mandam mensagens preocupados, todos que gostam de mim e eu tô com vocês, mano. Tô feliz já, tá tudo certo, amanhã é o dia e vamos que vamos que eu vou colocar esse shape aqui, ó! Neles, na cara deles! É nóis, fibrado, porra! Quem tá louco? Música 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 Música